Olá amigos, então hoje o último vídeo da série Empreendedorismo no Comércio Internacional. Essa série que foi de tanto sucesso, vocês mandaram muitas mensagens, comentaram, queria agradecer, foi muito bom, nós estamos terminando hoje. Hoje é o quinto vídeo, nós vamos falar sobre o legado. Você lembra que no primeiro vídeo nós falamos sobre o objetivo, a importância, no segundo falamos sobre a equipe e a liderança, no terceiro falamos sobre o planejamento, como se planeja um projeto como esse, no quarto vídeo sobre execução e hoje o legado. Se você não está inscrito ainda nesse canal, se inscreva agora e também clique no sininho. Toda terça-feira você recebe um vídeo em português, fique no vídeo até o final. Então pessoal, eu estou terminando essa série com a minha caneca da NASA e já estou com saudade porque eu gostei muito. Foi uma série e uma visita, essa que eu fiz à NASA, maravilhosa, muito inspiradora. Hoje nós vamos falar sobre o legado, o que é que um projeto como esse da NASA deixa como legado. E um projeto empresarial, seja de uma organização social, de uma organização empresarial, também deixa o legado. Então agora nós vamos fazer uma reflexão. Eu separei aqui quatro pontos importantes sobre o legado. Então primeiro, usando sempre o caso da NASA, da missão Apolo, o exemplo de sucesso, esse é o primeiro, o exemplo de sucesso e os fracassos deixam um legado. Vocês lembram lá quando eu comentei no vídeo sobre a missão Apolo 1. A missão Apolo 1 terminou com o incêndio e a morte de três astronautas e nem saíram do chão. Então o fracasso. E aí eles tiveram que planejar melhor. Em 1969, dia 20 de julho de 69, o legado de sucesso, de realização. Você vê aí a imagem. E aí deixa um legado da seguinte forma. Se você persistir e realmente acertar o que está errado e não desistir, você vai conquistar. Então, tanto o sucesso como o fracasso é um legado importante. Na sua empresa é a mesma coisa, no seu projeto é a mesma coisa. Segundo, a liderança tem um papel fundamental. Por quê? Porque por mais que ele não faça, é ele que motiva, é ele que incentiva. E o JFK, o JFK ou o Kennedy, mesmo ele não tendo visto o homem chegar na lua como ele queria tanto, porque ele foi assassinado, como a gente falou, em 1963, o legado dele, a liderança dele foi tão forte que serviu de inspiração até o último momento. Aliás, até hoje serve, então, o legado da liderança. Terceiro aspecto, o investimento que eles fizeram, tanto na estrutura de Houston, como a do Cabo Canaveral na Flórida, tá certo? Toda essa estrutura até hoje está lá e não serve só de parque, serve de realmente base de lançamento. E, obviamente, esse investimento serve... Hoje, por exemplo, os Estados Unidos ganham muito dinheiro com o lançamento de satélites. Você imagina o seguinte, o Brasil também tem um programa espacial, vou colocar aqui algumas imagens, lá em Alcântara, no Maranhão, que, inclusive, tem uma localização melhor do que a localização lá do Cabo Canaveral. Mas, no começo desse século, como houve um acidente, eles abandonaram o projeto. Imagine se eles tivessem seguido. Hoje, o Brasil poderia estar ganhando muito dinheiro com o lançamento de satélites. Agora, os Estados Unidos, com esse acordo que eles querem montar, estão tentando reativar isso daí e parece uma grande oportunidade. Você não pode desistir, tá certo? Então, o investimento tem que permanecer, mas tem que cumprir o seu papel. E, por último, o quarto ponto, que o pioneirismo, projetos pioneiros, desde que ele tenha realmente um objetivo maior, que ele seja realmente algo inspirador e que tenha um propósito de alavancar o desenvolvimento de um país, de uma organização das pessoas, né? Como foi no discurso do Kennedy, ele colocou muito isso, que esse projeto era tão desafiador, quando ele lançou a missão, para desenvolver todo o país na área de tecnologia. E agora, por exemplo, a Índia acabou de lançar um foguete para a Lua. Eles querem, inclusive, vasculhar a parte oculta da Lua. A China também, tá? Quanto desenvolvimento isso não acontece? Então, ser pioneiro é algo importante. Procure ser pioneiro. Procure deixar esse legado. Um exemplo como esse, quando você atinge o objetivo, ele permanece anos e anos e serve para alavancar em mais do seu país no mundo. Você cria um protagonismo. Do jeito que aconteceu na NASA, a sua empresa, o seu projeto, seja ele pequeno, médio ou grande ou muito grande, tem esse potencial. Se você quer alavancar a sua carreira profissional, visite o nosso website, acelerexport.com. Lá tem diversos cursos. Por exemplo, um que eu sugiro para você, negociação, que você precisa em tudo. Faça esse curso, muito importante. Visite lá, o curso tem um preço super promocional. Indique também os nossos vídeos para contatos, amigos, tá? Deixe o like, porque o YouTube, com isso, ele entende que mais pessoas têm que ver esse vídeo. E nos vemos nas próximas séries, sempre inspirador. Um abraço, sucesso a todos.